Música Não é pelo sucesso, muito menos pela fama Senhor da putaria, feito pras piranhas Eu sento com raiva, eu sento com ódio, eu sento gostoso, assim que se faz Vaporou, setor, o trago, uma mamada Vaporou, setor, setor, vaporou, setor, vaporou, setor, setor Tentando, tentando, tentando o colo do Vickman Eu sento rebolando, chamando seu nome Tentando, tentando, sento rebolando, chamando seu nome É bola, bola, bati na bola, deixa que eu vou penetrar Concentra agora, senta, deixa na piroca entrar Eu sento com raiva, eu sento com ódio, eu sento gostoso, assim que se faz Vaporou, setor, setor, o trago, uma mamada Vaporou, setor, vaporou, setor, vaporou, setor, vaporou, setor, setor Tentando, tentando, tentando o colo do Vickman Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome É bola, é bola, bati na bola, deixa que eu vou penetrar Concentra agora, senta, deixa na piroca entrar Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome